Eu vou cagar na tua comida, pra tu comer a merda da merda da tua comida, seu filho de Eu vou cagar na tua comida pra tu comer a merda da merda da tua comida, seu filho de a puta! Eu vou cagar na tua comida pra tu comer a merda da merda da tua comida, seu filho de a puta! 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 Obrigado.